Falar do facelift, que presente! Ele foi um presente na minha vida, que eu acredito que eu já vinha pedindo por ele há muito tempo. Eu tinha uma conexão com o meu corpo de muito julgamento, uma distorção de imagem, desde muito nova. E depois que eu comecei a receber as sessões de facelift, eu comecei a estabelecer um espaço de mais gentileza, de autocuidado. Comecei a reconhecer a minha beleza, comecei a me ver, não mais me esconder de mim mesma. Então assim, não tem como mensurar como isso foi, é muito grandioso. Esse lugar onde você tem essa autoconfiança, você só vai. Onde você não tem mais que se esconder de nada nem de ninguém. Então eu acho que por isso que eu fui me tornar facilitadora de facelift, pra poder ensinar outras pessoas essa técnica. Pra que elas possam não só atender outras pessoas, mas também se autocuidar. E são toques gentis que você vai fazendo no corpo e ativando energia justamente pra liberar toda essa carga de julgamentos que está trancada aí, te impedindo de reconhecer. Reconhecer a sua beleza, que é única. E a partir do momento que você para de se julgar, reconhece e recebe você, você consegue criar relacionamentos muito mais leves e muito mais nutritivos. Então o meu convite fica pra que você conheça a Access Facelift. Obrigado. Obrigado.